Então, por que é importante saber o que plantar primeiro para a gente conseguir ter uma melhor produtividade e produzir 15 vezes mais na mesma área? Então, é importante justamente o que você já falou, para a gente poder otimizar o tempo e até mesmo as condições de plantio. Quando a gente, por exemplo, faz a cobertura e depois vem com alguns materiais genéticos que não se adaptam, não se adequam àquela realidade ali, às vezes fica mais difícil fazer o plantio. Então, a gente põe matéria orgânica, abre e coloca a muda ali. Às vezes, de acordo com o tipo de matéria orgânica que você está trabalhando ali, aí cai matéria orgânica no berço. Aí já não é legal, porque se cair matéria orgânica no berço, pode acontecer, auxiliar aí o processo de potefação das raízes. Então, não é indicado. Tem a questão do pegamento das mudas. Então, por exemplo, de acordo com a quantidade de matéria orgânica, se a gente não introduzir direito, aconteceu várias vezes também, por a gente trabalhar com muita matéria orgânica. Às vezes, as pessoas que estão colaborando com os plantios não têm essa delicadeza, esse cuidado de colocar realmente a muda na terra. A muda na terra, 100% na terra. E aí coloca um pouco para fora, isso também prejudica. É importante prestar atenção nisso, porque a forma como a gente planta é com muita matéria orgânica, muita cobertura de solo. Então, assim, a gente fica um metro só de capinha ali, de cobertura ou outra biomassa, né? E a terra está aqui embaixo. Então, assim, a gente vai ter que abrir tudo para chegar na terra, para fazer o plantio na terra. Então, anota isso aí, porque realmente faz a diferença, que é você não deixar cair essa biomassa no berço da planta onde você vai plantar. Porque pode apodrecer as raízes, olha isso. E aí você perde a sua produção, a sua plantação. Prestar atenção para você também passar para as pessoas que trabalham com você, que plantam com você. E a vantagem é justamente a gente ter esse sequenciamento de plantio, ter essa onda e ter essa fluidez do plantio. E saber exatamente quem vai vir primeiro, quem vai vir depois. Para, na hora de fazer o plantio, você ter condições de poder estar otimizando esses processos. E aí, por exemplo, se você colocar algo na frente que depois atrapalhe, por exemplo, você trabalhar no consórcio. Então, é alguma observação que você tem que fazer. Porque a gente trabalha com o quê? Com a sucessão ecológica, né? O que eu vou colher? O que eu quero? A curto, médio e longo prazo. E tem também a questão dos ritmos, né? Dos ritmos astronômicos, para a gente pegar esse impulso também. Então, não são todas as plantas que vão ser trabalhadas algum tipo de influência. Então, a gente tem que buscar também organizar esse sequenciamento de plantio com essa questão dos tamanhos, né? Do tipo de planta, do ciclo da planta. Também com o ritmo astronômico, para a gente trazer a melhor influência da lua, da constelação, dos planetas. Do posicionamento que está acontecendo no momento, para a gente ter realmente a agricultura da abundância, né? Então, não basta só saber o sequenciamento do plantio e não seguir os ritmos astronômicos, tá? Então, o método, a gente trabalhando tudo isso. Desde a parte técnica, da parte prática, mas também trazendo aí a influência dos ritmos astronômicos. Para poder influenciar aí na obra do plantio e ter realmente maior retorno econômico, produzir em abundância. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.